Estreou nesta semana uma das séries mais antecipadas pelos marmanjos, Gotham, e aqui vai a lista de todas as outras séries que estrearam nos Estados Unidos no mês de setembro. Mysteries of Laura, uma série sobre uma policial motherfucker que tem que resolver crimes e cuidar dos filhos hiperativos. O primeiro episódio foi dirigido pelo Mac G, o diretor que fez a série As Panteras no cinema. The Nation, série da sci-fi que pega a onda dos zumbis. Lixo mal feito, tudo ruim, dos atores, a maquiagem, o sangue de computação gráfica, tudo é ruim nesta série. Fuja! Red Band Society, uma versão americana de uma série espanhola sobre crianças fofas morrendo de câncer e sendo felizes. Até que é bonitinho. Gotham, mais uma série baseada nos quadrinhos da DC, só que dessa vez com um hype muito maior. Tem que melhorar um pouquinho pra ficar realmente interessante, pra deixar de ter aquela cara de série policial genérica. A história gira por trás da morte dos pais do Bruce Wayne, que tem uma conspiração pro Jim Gordon resolver antes de ele virar comissário, obviamente. Scorpion, anunciado como baseado em uma história real, é sobre uma agência secreta que vai atrás de um grupo de hackers com todos os clichês do gênero. Tem o hacker fodão com mania de Sherlock Holmes, tem o gordinho, a japonesa, o hacker encrenqueiro. E o agente FBI, padrão hollywoodiano. O diretor do piloto é Justin Lin, que dirigiu Os Últimos Velozes e Furiosos, e tem uma cena absurdamente absurda no final. Forever! Série sobre um sujeito imortal que tem habilidades de analisar e entender pessoas, e que toda vez que morre ele volta pelado na água, tipo um feitiço do tempo pra resolver crimes. O piloto foi dirigido por Brad Anderson, que faz bons filmes e séries medíocres. Madame Secretary, mais uma série genérica da CIA resolvendo problemas no Oriente Médio. Todos os atores nos papéis mais óbvios que você já viu. Se você ver o cara em algum filme, você vai ver ele na série, é o mesmo personagem, é o mesmo ator, nem isso eles tiveram originalidade de mudar. Mas, com tantas cabeças rolando lá no Oriente Médio, é até capaz do público querer ver. Particularmente, eu diria pra você não perder o seu tempo. Happyland, série da MTV pra meninas que procuram o príncipe encantado. Quase que literalmente. Tem uma versão pobre da Mila Cullis. Manhattan Love Story, um cara normal, uma menina normal, encontras escuras e uma história de amor em Nova Iorque. É, uma meninada vai gostar. How to Get Away with Murder, dramalhão grandioso, tão arrogante, mas tão arrogante que antes mesmo de estrear já se colocava como a nova mania da televisão americana. É sobre uma professora advogada que usa seus alunos pra cuidar dos seus casos e aí os seus alunos matam alguém e aí rola mais caso, mal putaria. Perfeito pra quem gosta de novela. Blackish, uma série de comédia completamente sem graça sobre um cara negro que tem uma família negra e que se incomoda com o fato de ser negro. Se era pra ser engraçada, ficou apenas racista. Não tem o charme de um eu, a patroa as crianças ou todo mundo odeia o Chris. Particularmente, eu achei a pior estreia. NCIS New Orleans, mais uma versão da franquia NCIS, dessa vez obviamente em New Orleans e com Scott Bacula como líder do grupo. Selfie, menina narcisista viciada em redes sociais que era feia e de repente ficou bonita e aí ela quer sair com o chefe dela e meu cérebro que não é feito pra esse tipo de séries desligou. Qual a pior e a melhor série que você assistiu em setembro? Deixe a sua opinião nos comentários e inscreva-se no Nerd Rabugento.